Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Márcio Brustolei na área aí para mais um vídeozão E hoje rapaziada, estou trazendo aí a transformação da brejeira do Ney É isso mesmo rapaziada, uma 1519 que ele pegou no truque e passou para o bitruque Deu aquele talento com pintura, rodas e tudo mais que vocês vão conferir aí nesse vídeozão E mais uma coisa que eu queria falar para vocês aqui hoje É referente ao vídeo que eu postei aí essa semana Referente a esse presentinho que eu ganhei do Youtube A nossa placa aí de 100 mil seguidores Essa aqui mesmo galera, aí para vocês curtir Queria agradecer muito a todos vocês aí pelo carinho Sempre está aí comentando, curtindo e deixando os comentários aí para a gente estar conversando, beleza? Então galera, vamos para o vídeo aí Ah, e lembrando, quem precisa de acessórios para caminhão aí Na descrição desse vídeo aqui, o link da Mundo do Caminhão E aquele cupomzinho de desconto MB20 ali Para você comprar seu acessório e ter aquele desconto Numa das melhores lojas de acessórios do Brasil Beleza então rapaziada, bora para o vídeo que é nóis, tamo junto Bora para o vídeo então Rapaziada, e aqui para vocês verem a foto que ele tem de quando ele comprou o caminhão Que é um 1519 no truque E aí já preparando aquele eixo para fazer o bitruque do caminhão Quem fez a montagem do bitruque foi o Ney e o irmão dele Os dois fizeram um trampo sozinho, entendem bastante de mecânica Então botaram a mão na massa e fizeram esse bitruque aí na brejeira Você tá doido hein Se liga aí como que já tá a montagem Bitruque no lugar, quarto eixo Você tá doido hein E quem tiver dúvida aí, qualquer coisa, deixa nos comentários aí Que eu tô em contato sempre com o Ney aí Para a gente ir trocando essas ideias aí E respondendo todos os comentários, beleza galera Aí para vocês curtirem já Como ficou a brejeirona aí no bitruque com pneu, calçado de pneu aí E só o filé né galera Aí ó já fazendo aquelas carradas E daqui a pouco aí já vou falar para vocês certinho toda a parte mecânica desse caminhão hein Vocês vão ficar de cara aí que o caminhãozinho aí tem pressão hein Você tá doido hein Vamos curtindo aí Que tá só Para mostrar aí a transformação aí de como era e como o Ney deixou o caminhão Você tá doido hein Agora com a carroceria aí com a tampa lateral Já no talento Caminhãozão filé hein Esse quebra-sol também fica massa pra caramba nesse caminhão Traseirinha levantadinha Filé do gato Agora como vocês podem ver aí ele já fez as pinturas na gabina Ali ó Onde era preto ali ó Foi pintado tudo de azul Deu um destaque diferente no caminhão Ficou top pra caramba Algumas fotos aí das viajadas aí com a brejeirona Você tá doido Olha a sujeira hein Foi alguma carrada aí no caminhão da pressão hein Aí é pra fazer os corre Se liga aí Cada carrada bruta Aí pra vocês verem um pouco mais dos detalhes aí ó Das pinturas da gabina Feitos para lama Para choque A grade A parte de fora ali Toda de azul Deu um destaque diferenciado no carrão hein Você tá doido hein Aí é pressão Aquela arqueadinha na traseira O carrão tá filé hein E já que vocês aí querem saber aí Já vou passar pra vocês Toda a parte mecânica aí Da brejeira Você tá doido hein Então galera Esse aí é um 1519 Ele conta com o motor do 1630 A caixa do Volvo EDC O diferencial do rodoviário O400 Coroa e pinhão 1244 O motorzão tá mexendo galera É o bico da 1935 Com a bomba aberta E aquela turbininha Eita doido Do 113 galera O Scania 113 E segundo o Ney aí Rapaziada Deixa Deixa eu ver aí só Agora pra vocês curtirem aí ó A colocação das rodas de alumínio Se liga aí ó Tudo ao cu A bola larga Só pra dar aquele charme Na brejerona hein Se liga aí como ficou Você tá doido hein Outro caminhão galera Se liga Meu Roda de alumínio é show né Fora o tancão também né Tancão de alumínio ali também Deu uma diferença Absurda no caminhão Sinalerinha da guerra Traseirinha branca Caminhão ficou show hein Quem curtiu aí Deixa nos comentários aí Top Qualificado O que vocês acharam aí Comenta ali Deixa nos comentários Ah e passando ali pra vocês galera Segundo Nosso amigo Ney aí Ele já botou 170 Km por hora aí Nesse caminhãozão Com 16 mil quilos em cima hein galera Será que tem pressão Será que tem pressão Deixa nos comentários aí que O Ney sempre vai estar de olho também E só pra deixar também aí pra vocês Esse caminhão é de Abaitetuba Pará E lá é O chofer aí é conhecido como Ney da Brejeira hein Ney da Brejeira Seis meses E outros seis meses É o Ney do Guincho Que lá ele faz a safra E depois para o caminhão Seis meses Aí ele trabalha com Um Ford Cargo No 3 quarto ali No Guinchinho Positivo Quem conhece aí Sabe aí Que ele é a Ney E aí pra vocês Aí o vídeozão Mostrando um pouco Dessa Brejeira aí Que ficou muito show galera Se liga aí O brilho das Alcoa Caminhão todo caprichado aí Detalhado Tancão Deve ser o de 440 Da Scania Filé demais hein As pinturas aí ó Todo feitinho O caminhão Todo caprichado Isso é pra quem curte né cara Quem curte aí Os caminhão antigo Dar um grau Deixar ele Topzera aí ó Fica no galpãozinho Guardadinho Fora do tempo Seis meses trabalhando Seis meses aí ó Fica Só No galpãozinho Guardado Às vezes Liga Faz uns fretezinhos E outro ali Mas A princípio é Só trabalha na safra Aí é o carro da pressão Quem não é inscrito Do canal aí também Já vai ali Já se inscreve Ativa as notificações Aí pra não perder nada E vamos tá trazendo aí Muitas Muitas transformações De caminhões aí pra vocês Positivo Aí ó Só Passando com aquela Carrada Aí Aí filmando aí Aquele Carrão desfilando No talento É lindo demais Para o povo Do GDM Ai mandou Um beijo Agora que deu Viu Se liga aí ó Ah brejeiro Tchau Obrigado Então o vídeo foi esse Rapaziada Espero que vocês tenham gostado aí Quem já não deixou o like ainda Deixa o like aí Pra fortalecer Quem não for inscrito Se inscreva E se puder aí Compartilhar Com um amigo Um conhecido aí Pra vir aí Daquela fortalecida No canal Agradeço muito A vocês Abraço a todos Fiquem com os próximos vídeos Até mais Valeu Tchau